Salve torcida Alviverde, eu sou o Jefão e vim trazer mais um dia de notícias do nosso Verdão. Se você for novo e não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para acompanhar notícias diárias do nosso Palmeiras. Avante palestra, avante palmeiras. Peço para vocês também, torcida, que deixe seu joinha no vídeo de gostei, o seu like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho e ajuda demais o conhecimento do canal, beleza? Eu confio em cada um de vocês, ok? Avante palestra! Torcida, o Palmeiras viajou ao Paraguai para, enfim, tomar a vacina contra a Covid-19. A delegação do Palmeiras embarcou na tarde de segunda-feira para o Paraguai, onde recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. A proteção contra o coronavírus foi oferecida pela Comebol, que recebeu 50 mil doses do laboratório chinês Sinovac. E como nossa legislação brasileira obriga que toda a imunização no território nacional seja feita a partir do Sistema Único de Saúde, o SUS, os clubes que desejam tomar a vacina precisam sair do país. Antes do Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Atlético Goianiense já optaram por essa estratégia. Os jogadores treinaram na manhã de segunda-feira e, na parte da tarde, embarcaram para o Paraguai. E o treinamento de hoje, torcida, de terça-feira, está marcado para o centro de treinamento do Libertá, em Assunção. Será a última atividade do Verdão antes da partida contra o Juventude na quarta-feira. Desse modo, rapaziada, toda a delegação partirá direto de Assunção para o Rio Grande do Sul, o local da partida contra o Juventude. Toda a delegação do Palmeiras já estão vacinados, pelo menos pela primeira dose, contra a Covid-19, beleza? Tamo junto. E a Bel Ferreira tem reforço na lateral-direita aí, rapaziada. A boa notícia para a Bel Ferreira é que a lateral-direita agora tem opções, permitindo que o técnico faça variações de acordo com a estratégia de cada partida. De volta da seleção olímpica, o Gabriel Menino está à disposição da Bel Ferreira, inclusive já tinha ficado à disposição no último jogo contra o Corinthians. Além dele, Marcos Rocha, também totalmente recuperado de lesão na coxa esquerda, tem sido utilizado no segundo tempo das partidas contra o CRB e contra o Corinthians. No momento, o titular da posição é o Mike, que não vive uma boa fase. No momento, o titular da posição é o Mike, que não vive uma boa fase. Começou jogando nas últimas quatro partidas da equipe. Antes dele, Gabriel Menino foi escolhido para atuar na ala direita contra o Universal do Peru pela Copa Libertadores e também contra o Flamengo pelo Brasileirão. Na temporada passada em que o Palmeiras conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil, Marcos Rocha foi o titular da lateral direita, com o Mike sendo reserva imediato e o Gabriel Menino acabou sendo utilizado no meio campo, pela direita, auxiliando as laterais aí, rapaziada. Os três jogadores disputam uma vaga no time titular para o jogo da próxima quarta-feira contra o Juventude, às 9h30 da noite, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Torcida, na sua opinião, qual desses três jogadores devem ser titular contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro? Gabriel Menino, o Mike ou Marcos Rocha? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários, hein? Tamo junto. Torcida, agora falando sobre o Everton. O Palmeiras decidiu peitar de vez a CBF e o clima acabou esquentando nos bastidores aí, rapaziada. A diretoria do Verdão se sente muito prejudicada por conta da Copa América e também das Olimpíadas e o caso começou a agitar internamente. O Palmeiras vinha oscilando bastante durante a temporada e deixa nossos torcedores um pouco mais preocupados. Abel Ferreira também não passa por um bom momento no clube, mas o português já deixou claro que está convicto da melhora da equipe e projeta sucesso durante o ano. Já nossa torcida segue criticando a diretoria e com razão por não ter feito contratações pedidas pelo Abel Ferreira e muitos consideram o elenco com algumas limitações importantes. E já pensando no futuro próximo e na recuperação do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras pretende peitar de vez a CBF e se prepara para negar a liberação do goleiro Everton para as Olimpíadas. E a informação foi confirmada pelo Globosport.com nesta segunda-feira aí, rapaziada. Como a competição não faz parte do calendário da FIFA, o Palmeiras não tem obrigação nenhuma de ceder o Everton para as Olimpíadas. Assim, pelo menos nesse momento, a ideia é dizer não para a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Por mais que essa decisão traga alguns ruídos e a relação entre o clube e a entidade possa ficar ainda mais estremecida. Fora o Flamengo, né rapaziada? Quando é o vez do Flamengo, a CBF aceita, acata na hora da decisão do clube. Inclusive aí, adiou jogos do Flamengo por conta de convocações pela seleção. O Palmeiras tem um jogador convocado pela seleção do Uruguai, que é o Vinha, pela seleção do Paraguai, que é o Gustavo Gomes, pela seleção brasileira, que é o Everton, Gabriel menina pela seleção olímpica e mesmo assim, jogamos com o que tivemos aí no elenco. O Flamengo foi lá, reclamou, adiar um jogo do Flamengo aí por conta de convocações. Tem privilégio ou não a CBF, rapaziada? Comentaram aí sua opinião. A CBF tem privilégio no clube brasileiro? Tem, realmente tem. É Corinthians e é Flamengo. São os clubes preferidos da CBF. Comenta aí também, rapaziada, se vocês acham que o Palmeiras deve ou não deve liberar o goleiro Everton para as Olimpíadas. Torcida, na sua opinião, o Palmeiras deve ou não deve liberar o Everton para as Olimpíadas? Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vale lembrar que ele já foi convocado pela Copa América, já está desfocando o Palmeiras até a décima rodada do Campeonato Brasileiro. Só lá para o mês de agosto que o Everton voltará a defender aí o gol do Palmeiras, rapaziada. Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários, hein? Se vocês acham que o Palmeiras está fazendo o certo de peitar a CBF e não liberar o Everton para as Olimpíadas, deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Tamo junto. Torcida, agora eu quero falar a respeito do Gustavo Gomes. Alguns dias atrás, saiu a especulação que o Chelsea estaria tentando a contratação do Gustavo Gomes do Palmeiras. Eu vim esclarecer isso aqui para vocês porque tem deixado aí muitos torcedores, inclusive eu, de cabelo em pé e preocupado aí com a nossa defesa aí, rapaziada. O Chelsea tem mesmo a intenção de contratar o Gustavo Gomes? A notícia se espalhou de semana passada a partir da publicação de um site paraguaio chamado Versus. Mas, torcida, uma fonte do blog dentro do Palmeiras assegura que o Verdão nunca foi procurado pelos ingleses. Abre aspas. Ninguém do Chelsea entrou em contato com a gente, nem para fazer sondagem, muito menos proposta, afirmou aí um dirigente do clube. O que soubemos foi apenas por via empresário. Ele afirma que está conversando com algum dirigente do Chelsea. Acrescentou referindo aí ao empresário do Gustavo Gomes, Renato Bittar, que representa o paraguaio. Gustavo Gomes tem contrato com o Palmeiras até 2024 e está entre os zagueiros mais bem pagos do futebol brasileiro. No ano passado, um clube mexicano se dispôs a pagar 18 milhões de dólares, mas não houve acordo com o Verdão. Vale lembrar que o Palmeiras comprou do Milan por 6,5 milhões de euros e o zagueiro de 28 anos é titular absoluto do Verdão e também da sua seleção aí no Paraguai, rapaziada. Portanto, rapaziada, está deixando claro para vocês aqui que o Gustavo Gomes é do Palmeiras, não tem nada conversado com o Chelsea nenhum. Isso aí é uma pura especulação da mídia, rapaziada. O Palmeiras não chegou nada do Chelsea, nem conversas, nem sondagem, porque a primeira pessoa a ser comunicada é o clube. E o clube está falando aqui que não teve nada do Chelsea, rapaziada, beleza? Vamos ficar aí tranquilos, porque o Gustavo Gomes é do Palmeiras e não tem nada definido sobre o Gustavo Gomes jogar fora do Brasil, beleza, rapaziada? E deixando bem claro aqui então, é pura especulação. Tamo junto. Torcida, agora eu quero falar a respeito do Francisco Ortega, o lateral esquerdo do Werder Sáfito, que o Palmeiras está tentando a contratação do jogador. Lembrando que o seu contrato se encerra agora dia 30 de junho e o jogador ficará livre para jogar por qualquer clube aí, rapaziada. E uma nova informação surgiu nos bastidores que o Palmeiras tem concorrente forte na briga pela contratação do jogador. Segundo informações aí, rapaziada, o River Plate e também o Boca Juniors entraram forte na briga pelo lateral esquerdo Francisco Ortega. E se a diretoria do Palmeiras não se posicionar aí rapidamente, irá ficar de chapéu tolado e perder mais uma contratação que estava praticamente aí tudo acertado já com o jogador. Agora chegou o River Plate no negócio e também o Boca Juniors para atrapalhar tudo aí, rapaziada. E como sabemos que a nossa diretoria é muito rápida e eficiente, a tendência é que o jogador jogue realmente aí por qualquer um dos clubes argentinos e não no Palmeiras. Torcida, agora que chegou concorrente aí pelo Francisco Ortega, que é o River Plate e Boca Juniors, na sua opinião, o jogador jogará na onde? No Palmeiras ou nesses clubes argentinos? Comenta aí, rapaziada, se vocês acham que o Palmeiras deveria forçar a contratação do Francisco Ortega ou deixar o jogador aí de mão abanando e acabar jogando no nosso rival argentino. Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Tamo junto. Família Ove Verde, esse foi o vídeo de notícias de hoje. Quero agradecer aí a todos os inscritos que nos acompanham, comentam, deixem seu like em todos os nossos vídeos. É um prazer trazer notícias do maior Brasil para vocês. Avante palestra, avante Palmeiras!